Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de um Químico Digital. Hoje eu quero mostrar para vocês uma alternativa gratuita para a criação de animações, que é o Paltoon. Paltoon é uma ferramenta que pode ser acessada no endereço paltoon.com e permite fazer várias coisas, então eu posso criar explicações animadas, posso criar vídeos, ele também agora tem a função de gravar a tela, como estou fazendo aqui com o software nativo do Windows 10, vídeos promocionais, vídeos do tipo quadro branco, posts para as mídias sociais, permite a criação de personagens se você assinar o serviço e agora também permite importar powerpoints. Bom, o interesse que nós temos hoje é de criar um videozinho, uma animação simples. Eu tenho uma aqui que eu fiz com meu personagem Jules e ele fala sobre um personagem de um livro chamado Andy. Então eu vou mostrar para vocês aqui ó, o vídeo, ele está aqui, esse vídeo já foi postado no YouTube. Oi pessoal, eu me chamo Jules e eu sou apaixonado por ficarem assim. Deixa eu pegar um livro aqui para ler uma história para vocês. É sobre um astronauta que foi a Marte. O nome dele é Andy e ele viveu a vida das incríveis lá. Me acompanhe, assim, na jornada de Andy, no meu canal do YouTube, então eu tenho um canal do YouTube ativo e ele exportou o vídeo diretamente para lá. Então esse tutorial eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer para criar um vídeo desse tipo.